Pessoal, estamos aqui no Parque Infantil da Vila Operária. Uma das mães que traz as crianças aqui reclamou que os brinquedos precisam de reforma. A seguir as imagens. Deixa eu filmar aqui. Ó, esse carrossel tá caído, quebrado. Esse daqui parece que tá funcionando, mas precisa de uma pintura e um, se engraxa, pintar e engraxar. Esse daqui, vamos ver se tá caindo. Não, esse tá bom. Precisa de pintura porque as crianças podem se machucar aqui nessas ferrugens. Aqui, aqui também precisa pintura. Aqui está um dos maiores problemas. Uma das mães disse que muitas crianças já se cortaram aqui, ó, nessa ferrugem. Muito perigoso. Então, pedimos à prefeitura que mande reformar esse brinquedo aqui. As crianças gostam muito, mas tem que reformar. Esse daqui parece que é só pintura. E aqui, reformar também. E aqui, reformar e pintar. E ali, o da terceira idade. Parece que tá tudo ok, ou não? Acho que tá sim. É, aqui parece que tá tudo ok. Pessoal, então, estamos encerrando esse vídeo por aqui. Pedimos providências aí à prefeitura. Um abraço. E aí, vamos lá. 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 Obrigado.